Fala galera, aqui é o Adriano Lenhador e vamos ver agora o rework do Raider O que mudou? Mudou bastante coisa Vamos começar aqui, agora o Raider tem uma sequência de Light Ataques Light Ataques rápidos, né? Então, e eles são variáveis, tá? 15 no inicial, então 15, 15, 18 se o finalizador for pela lateral E 22 se o finalizador for por cima Então o primeiro Light, 15, segundo Light, 15 Terceiro Light, se for por cima, 22 Se for pela lateral, 18 Olha o Raider aí, spamando Light Ataques igual o Orocha agora Quem diria, hein? Olha aqui, ó Ó, rapidinho Olha isso Muito rápido, hein? Dano considerável Não é um daninho de Orochi, não Então essa é a primeira mudança Agora, antigamente o Raider tinha aqueles Side Light muito lentos, né? Agora, vamos lá Temos o Soft Feint de Heavy Ele mudou Tá mais rápido agora Tá Stunt Tap Dá 18 de dano Daninho Bom Considerável Tá E ainda E ainda estuna o seu amiguinho Beleza Ele tem Agora O Invasor Ele tem a Hyper Armor no segundo Heavy No primeiro não tem Os Raider aqui continuam iguais Tá Porém No segundo Heavy Ataque Ele vai ter a Hyper Armor Tá vendo? Brilhou Tá Então ele pode dar sequência de Light Heavy Heavy Tudo com Hyper Armor E olha esse Heavy finalizador 48 de dano Tá Se for por cima Se for pelo lado 40 Então Light Heavy Heavy Podemos fazer Light Light Heavy Tá Nossa senhora Haja dano Light Light Heavy Aqui foi 70 de dano Se for pela lateral Se for por cima Amiguinho Olha isso Dá 30 78 De dano Agora mudança No Curupita Curupita Do Neutro Ele vai pela esquerda Se for aqui No meio da sequência Ele vem pela direita Olha só Agora vai dar uma bugada Na cabeça Do Neutro Pela esquerda Tá No meio da sequência Pela direita Então o Curupita Trocou os lados Agora Temos dois lados De Curupita Sem contar Que ele tem mais Chain Aqui Sempre alternando Light Não Se for Light Heavy Finaliza Depois o Heavy Não dá pra fazer Mais Light Agora Se eu começar Com Heavy Aí eu posso Fazer Light Tá Então Se eu soltar Um Light E depois um Heavy Já era Encerra Tá Ao menos Que seja Outro Heavy Então eu posso Dar Light Heavy E Heavy Agora se eu Dar Light Heavy Eu não volto Pro Light Tá Agora se eu der Heavy Eu posso dar Light E mais Heavy Certo Deu pra entender Não tá difícil não É facinho Qualquer Heavy Ataque Inclusive Ozone Pode ser Soft Faint É o que a gente fala Soft Faintado É uma Expressão De uma expressão Então vamos lá O que é Soft Faint É quando eu não preciso Cancelar o golpe Então se eu aperto Heavy Guard Break Ele já faz isso No meio da animação Perceba que ele Gira o corpo E no meio da animação Ele já dá O Guard Break Isso é Soft Faint Porque antigamente Alguns personagens Se você precisar Dar o Kurupita Cancelar E dar o Guard Break Agora não Você dá Só o Kurupita Aperta o Guard Break Isso é Soft Faint Tá Então o Soft Faint Vai funcionar No meio de qualquer Chain aqui Sempre que você Usar um Heavy Attack Ou Zone Attack Que funciona Como Heavy também Vocês perceberam Que a animação Dele tá mais rápido Parece Que ele Tá Meio Tomou uma bala Esse Raider Ele tá todo Rapidinho Muito forte Muito forte Ao meu ver Tá bem Bem destrutivo O que foi Nerfado O Stampede Dele Opa Pera aí O Stampede Dele Em modos objetivos A galera sabe Que enquanto Eu carregava O meu oponente Aqui nos ombros Nossa Até ela Dá uma tremida É normal Isso daí Deixa eu fazer De novo Pera aí Nossa Olha isso Bom Eu não sei Se isso É do modo Teste Ou se Se é assim Mesmo Né Mas Então Enquanto Eu carregava Meu oponente Nos ombros Todo mundo Podia bater Dar 30 mil Golpes Que não Acontecia Nada Agora Se eu fizer Isso aqui E alguém Bater Eu largo Ele E ele Fica em pé Imediatamente Então Isso nos modos 4x4 Foi um nerf Gigante Para o Raider Porém O tanto De mecânicas Que ele pegou Agora Aqui De novas Mecânicas Eu acho Que Vai compensar Tá Talvez ele não fique Mais Tão Destrutivo Para ficar Fazendo Aquele famoso 2x1 Mas Numa Teamfight Você Dá Esse Heavy Ataques Aqui Né Principalmente Sem O Lock Vai Ser Bem Interessante Quando Está Alternando Os lados Vai Dar Uma Bugadinha Na Cabeça Do Pessoal Mais Antigo Aí Tá Galera Basicamente Raider É Isso Que Mudou Essas Foram As Principais Mudanças Daqui A Pouquinho Vou Lançar O Vídeo Do AllBringer Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Esqueçam De Deixar O Like Compartilhar O Vídeo E É Isso É Um Vídeo De Primeiras Impressões Primeiras Impressões Que Estou Tendo No Teste Fechado É Um Acesso Antecipado Que Down Abone Tart